Bom dia, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje, vamos estar dando continuidade ao curso grátis de contabilidade. Mas antes, eu peço que você clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, de exame de suficiência, concurso público e acesso a esse curso grátis de contabilidade. Então, só estou dando um clique e um joinha, você só tem a ganhar com isso aí. Vai agregar conhecimento para você. Vamos lá, o que interessa, que é a aula 2, vai falar sobre princípios de contabilidade. Uma aula bastante teórica, a gente vai ter que ler bastante, então. Vamos estar estudando ela aí juntos. Os princípios da contabilidade estão, em caso, na resolução do CFC, 750 de 93. E são os seguintes. Tem seis, entidade, princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o princípio do registro pelo valor original, o princípio da competência e o princípio da prudência. Tinha também um outro princípio, que era da atualização monetária, que no momento ele está aí revogado. Então, atualmente, a gente está usando apenas esses seis princípios, que é o da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência. Vamos ver as características de cada um deles aí, detalhadamente. Princípio da entidade. Segundo a resolução do CFC, artigo 4, é importante estar conhecendo a letra da lei, porque é isso que cai em prova de concurso público, é isso que cai no exame de suficiência. Eles pegam copiar e colar, então a gente tem que estar conhecendo mesmo a lei. Então, lá no artigo 4 fala, O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade, uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, o patrimônio não se confunde com aquele de seus sócios ou proprietários. Isso aqui é o mais importante, a essência do princípio da entidade. Saber que o princípio da entidade não se confunde com aquele dos sócios ou proprietários. No caso de sociedade, é uma instituição, parágrafo único, o patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas uma unidade de natureza econômica contábil. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, leiam esse artigo aí, para se familiarizando, praticamente bem dizer se decora isso aí, porque se você soubesse isso, você nunca mais vai errar a questão de princípio de contabilidade. Mas o conceito, o resumo dele é que o patrimônio não se confunde com aqueles dos sócios. O patrimônio dos sócios é um, o patrimônio da empresa é outro, então tem que separar um do outro de acordo com o princípio da entidade. Resumindo é isso. Resumindo aqui, como eu disse, o patrimônio não se confunde com o dos sócios e proprietários. Tem que ter autonomia patrimonial. Vamos agora para o próximo princípio, que é o da continuidade. Artigo 5. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro, e portanto a mensuração e apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Então, o princípio da continuidade tem uma ideia que a empresa é feita para sobreviver a vida inteira com aquela atividade. Salvo exceções, vamos supor, a gente sabe que a empresa é feita para dar lucro durante vários anos, e não assim que ela vai abrir agora e já no dia seguinte vai fechar. Então, o princípio da continuidade pressupõe isso, que a entidade continuará em operação no futuro. Já o princípio da oportunidade, ele fala aqui, o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Isso aqui diz mais quanto às informações contábeis. Ela tem que ser íntegra e tempestiva. Ela tem que ser confiável e tem que ser elaborada a tempo para que ela não perca a sua relevância. Resumindo, a integridade orienta o registro completo das informações sem omissões nem excessos e a tempestividade, por sua vez, está relacionada ao registro das informações no momento em que ocorrem. Essa é a base do princípio da oportunidade. Então, a base do princípio da oportunidade é esse. Produzir informações íntegras, que são informações confiáveis, e tempestivas, a tempo, para que ela não perca a relevância. O que adianta você produzir uma informação, vamos supor, que saiu hoje e você só produzir essa informação daqui a três anos lá para frente? Talvez essa informação já tenha passado o tempo dela e já nem sirva mais para nada. Então, a oportunidade está em registrar quando ela acontece, para não perder a sua tempestividade nem a integridade. Tempestividade está relacionada a tempo. Esse é o significado. Princípio do registro pelo valor original. É outro princípio. Segundo o artigo 7, o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Para você lembrar do registro pelo valor original, você pensa assim, vou registrar pelo valor original, como o próprio nome já diz, pelo valor que aconteceu, e em moeda nacional. No caso nosso aqui, vamos registrar em real, sempre. Esse aí é o princípio do registro pelo valor original. O princípio da competência, ele fala aqui no artigo 9, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único, o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Então, você vai registrar aí, segundo o princípio da competência, independentemente de receber o dinheiro ou não. Uma curiosidade aí, né, é que além do regime de competência, existe o chamado regime de caixa, né. O regime de caixa, ele é um pouquinho diferente. A gente vai ver aí, né, qual que é a diferença de um do outro, né, em forma de exemplo, melhor, né. Se pelo regime de competência, o Zé Luiz registraria a venda no momento de sua concretização, ainda que o pagamento corresse no prazo de 60 dias, pelo regime de caixa, a mesma venda só deveria ser reconhecida a partir do recebimento efetivo pagamento, né, do dinheiro. Esse regime é bastante intuitivo. Provavelmente, vocês utilizam o regime de caixa e suas finanças pessoais. Assim, receitas e despesas são registradas no momento do seu efetivo recebimento e pagamento. No regime de caixa, você vai registrar, assim, uma compra, uma venda, só quando você receber o dinheiro, né. É propriamente dito. Ou você pagar, né, sair realmente o dinheiro aí do seu caixa, da sua carteira, enfim. Já no regime de competência, não. Independente de você pagar ou receber, você já tá registrando a despesa, né. Vamos supor que você faz, assim, no regime de competência, uma compra a prazo. Uma compra a prazo, você não pagou nada, né. Porque você, tipo assim, no primeiro mês, você não pagou nada. Porque você vai pagar lá na frente, né. É a prazo. Só que você já registra aquela despesa, aquela compra, no regime de competência, né, como se você já tivesse gastado aquele dinheiro. Já no regime de caixa, não, né. Você só registraria naquele momento que você realmente pagasse aquela parcela da compra. Quando realmente saísse o dinheiro. Então, essa é a diferença aí do regime de competência e do regime de caixa. E aí tem o princípio da prudência, né. O último princípio aí, que ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo. Sempre que se apresentam alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência presupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de certeza. No sentido de que ativos e receios não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados. Atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais, né. Resumindo ali, né, o princípio da prudência, né. Você vai, quando você tem, assim, alternativas igualmente válidas você vai registrar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo, né. Você espera, né, que você tenha um ativo menor e que você tenha um passivo maior. Justamente é para você ter uma precaução, né. Você tem que esperar, assim, o pior para quando vier o problema aí, né, você já está preparado, né. Se você acha que você tem muito ativo e você tem pouco passivo aí, né, e ao contrário provavelmente você vai se dar mal, né. Justamente a contabilidade aí com seus princípios ensinam você a ser prudente, né. A ter cuidado aí, no caso. É isso que ele quer dizer aí, né, resumindo. E vamos resolver uma questãozinha aí, né, de técnico da Receita Federal uma questão de concurso público que é no ano de 2003 para a gente estar resumindo aí o nosso conhecimento, né. Com relação aos princípios fundamentais de contabilidade assinale a opção incorreta, né. Ele quer a opção errada, então. Vamos lá, então, ver as alternativas. Na letra A fala O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o do passivo sempre que se apresentam alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Foi o que a gente acabou de ler, né. Então, a letra A está correta, né. O princípio da prudência é exatamente isso. Fez um copiar e colar aí da norma. Na letra B diz O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese que resulte menor patrimônio líquido quando se apresentam opções igualmente aceitáveis diante dos demais princípios da contabilidade. Está correto, né. Ser prudente é isso, né. Adotar aí o menor valor para o ativo, o maior valor para o passivo, e, né, no caso aí do patrimônio líquido, a mesma coisa do ativo, né. Está sempre adotando o menor valor quando você tem alternativas igualmente válidas. Corretíssima, né. Copiar e colar aí da norma. C. O princípio da prudência somente se aplica às mutações posteriores, constituindo-se o ordamento indispensável à aplicação correta do princípio da competência. Está correto aqui, né. Letra C. Vamos ver a letra D. A aplicação do princípio da prudência ganha ênfase quando para definição dos valores relativos as variações patrimoniais devem ser feitas estimativas que envolvem certezas de grau variável. Corretíssimo também, né. O princípio da prudência aí segue exatamente isso aí, né. O que foi dito aqui na letra D. Vamos ver a letra E, que provavelmente é errada, né, já que todos os outros estão corretos. Na letra E fala o princípio da prudência refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que originaram o registro. Aqui está errado, eu vou explicar o porquê, né. O porquê da alternativa está errado, né. Como foi visto lá, né, a alternativa aí deles está corretos, foram vistas ao longo da aula, beleza, né. Vamos ver a alternativa aí, por que ela está errada? Ela está errada porque ela define o princípio da oportunidade, não o princípio da prudência. Eles fizeram assim uma troca, né, eles colocaram a definição lá do princípio da oportunidade, dizendo que é o princípio da prudência. Então, está errado por causa disso, né. E lembre-se, o princípio da oportunidade, ele se relaciona ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Aí as bancas aí, de concursos públicos, adoram trocar, né, fazer esse tipo de troca aí para confundir o candidato, né. Ele coloca a definição de um princípio como sendo o outro, né. E aí você acaba se lembrando que ele é o aquilo, mas no final é outra coisa e acaba errando, né. Então, Gabriel, dá a questão letra E, né, por causa dessa troca aí, né. Vamos fazer umas questões rápidas agora aí, né, para poder ganhar tempo. A tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e suas variações, independentemente das causas que as originaram, constituem o fulcro do princípio contábil da, né. Bom, aqui é uma questão tranquila, hein, né. Temos aí cinco alternativas, tem que ter encontrado uma alternativa correta. Peço que pause o vídeo e tente responder. Em seguida eu vou estar mostrando a solução. Bom, a resposta está aí, né. Se já estão fera, com certeza acertou, né. Como a gente viu na aula, o enunciado define perfeitamente o princípio ali da oportunidade. É a letra A. Eles pegaram, copiaram e colar, né, novamente ali, né, e colocaram a definição aí do princípio da oportunidade no enunciado. Ganhando tempo aqui, né. É verdadeiro ou falso? Última questão do dia, né. Do CESP. Caiu para a contadora, e da Advocacia Geral da União, em 2010. Em contabilidade, define-se patrimônio como conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a determinada entidade, sendo autônomo em relação aos demais patrimônios existentes. Está correto isso aqui ou está errado? Tentei responder aí. Vamos ver aqui a resposta, então, agora, né. Está verdadeiro, lógico, né. O princípio da entidade vai reconhecer o patrimônio como objeto da contabilidade e ele afirma autonomia patrimonial. E o patrimônio é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma determinada entidade. Então, está correto aí, né. Por hoje, acabamos a aula, né. Eu peço desculpas aí por ser uma aula muito teórica, né. O princípio de contabilidade é isso, não tem como explicar muito bem. Basicamente, é lei decorar aí a lei, né. E eu trouxe aqui os princípios para tentar explicar de maneira mais fácil, né. E com exercício para poder fixar, né. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um joinha aí, compartilhe nas redes sociais, né. Se inscrevam no canal, né. E é isso, galera. Muito obrigado. Se ficou alguma crítica ou sugestão, pode estar respondendo aqui no YouTube mesmo, né. Vou ter o maior prazer em responder, em absorver as críticas. Enfim, não é tudo elogio, com certeza tem muito para melhorar, né. E é isso, né. Novamente, desculpe por ser uma aula tão teórica e pesada, mas, né, é isso. Contabilidade também tem bastante teoria e não é só cálculo, né, como a gente imaginava. Valeu, galera. Deus abençoe a sua vida. Continue acompanhando os vídeos porque você só tem a ganhar aí, né, na sua carreira profissional, né. Tudo de bom para você. Deus abençoe. Fui. Tudo de bom para você. Obrigado.